Depois dos 11 milhões de espectadores acumulados por tropa de Elite 2, não dá mais para o cinema brasileiro voltar atrás na sua iniciativa de se estabelecer como uma indústria. Se a meta é essa, então 2011 vai começar com uma arrancada afinadíssima nessa meta de estabelecer um mercado rentável nas salas de cinema para filmes nacionais, com De Pernas Pro Ar. Produção dirigida por Roberto Santucci, que a gente conhece de Bellini, a Esfinge, o novo longa produzido pela Marisa Leão, a mesma de Meu Nome Não É Johnny, tem vários ingredientes para cativar plateias, em especial a interpretação de Ingrid Guimarães. O filme parece, na verdade, um grande talk show da Ingrid, parece um programa de auditório em que ela põe para fora piadas, situações inventadas, enfim, as mais inusitadas soluções bem-humoradas, para compor uma personagem, e ela consegue compor e compõe bem, de uma executiva de marketing fracassada em seu casamento, porque não dá a menor bola para o marido ao só pensar em trabalho, que recebe uma segunda chance. Essa segunda chance, depois que ela leva um pé na bunda do esposo, que ela é posta para fora do trabalho, aparece na figura de uma sex shop, que lhe é apresentada pela vizinha Gosto da Zona, vivida por Maria Paula. É um filme que começa um pouco confuso, não tem lá as soluções visuais mais elegantes, mas pega bem pelo roteiro, pela qualidade dos diálogos e pelo trabalho da Ingrid. E aí Gays! Ah! 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 FASCO!